Mulherada, vou dar um conselho pra vocês Se você tiver algo pra fazer, faça antes de pegar o celular na mão Porque se não depois, minha filha, você não faz é nada E daí tem que aguentar o marido reclamando que chega em casa Não tem comida pronta, criança chorando nos cantos com fome Casa pra limpar, roupa suja e você ir navegando nesse tal de zap zap Tô avisando, uma boa segunda pra você e um abraço